Eu vim trazer algo que vocês vão gostar Venho trazer drum kicks Para vocês Muita gente costuma me pedir D'Trub D'Trub Kicks Que usa as pessoas não sei o que Se você não os jogos Que vocês vão gostar Mano é uma cena Soft Bateria Incrível Então o que eu vou fazer Vou apresentar assim Em sons normalmente Depois eu vou fazer Vejam que eu aqui montei Algo né Depois eu vou trocar cada tipo Para a gente sentir Como é que funciona Então não precisa mais De longas e demoras Vamos ver isso Assista teu fim para eu vos explicar como é que vão baixar Olha galera é grátis É de borla Não vais gastar nada Além de sua internet Fiz Ok let's go Então perceba que temos variedade De instrumentos Deixa eu fazer isto Ok 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 Soft Já apresentei tudo De deixar colocar essa voz aqui Não Carmo Ok Percebam aqui Estão aqui os drums São os mesmos que estão aqui Percebam Vamos ver aqui Em seu kick Arrowhead Meu Deus É o primeiro que eu coloquei Vamos aqui Temos este aqui O primeiro que eu coloquei Também o freezer key Está no Está muito em cima Tem que ser Tem que ser Ok É o primeiro que eu coloquei É o primeiro que eu coloquei É o primeiro que eu coloquei Outro que eu coloquei o problema não tem como tocar uma música, ah uma música de internet manning de malta gana e neve achei assim que usou esse era o item, o problema tem medo de direitos autoriais tipo vai fuder todo o esquema eu não vou ganhar nada se vocês assistirem esse vídeo ok então vamos agora para a parte dos kicks eu acho que vou bombar até kick é melhor eu fechar aqui kick estamos aqui no 2 temos ok deixa eu ver aqui 2 esse aqui é o que tinha temos esse deu para perceber temos aqui o o claro cadê você ok vamos começar de número um esse é o que tinha esse é o percussão ok temos isso aqui temos isso aqui temos isso aqui esse é aquele que tinha temos aqui ok ok esse é o que está ok 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 não está aceitada por uma simples questão é muito curto então significa que tem que aumentar então pessoal muito obrigado por ter até aqui no fim olha o link é de estar aqui na descrição para vocês baixarem vai estar em medify tipo tu clica e vai para ali depois clica e faça o download tem uns 15 megabytes olha se vocês querem que eu traga mais conteúdo desse gênero por favor escreva aqui no comentário é quero mais queremos mais drum kicks queremos mais drum kicks queremos mais drum kicks queremos mais drum kicks aí trazer mais ok muito obrigado até o próximo vídeo wow vamos lá e aí vamos lá